Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos usar pote de margarina para fazer um lindo pote decorado. Uma ideia super fofa que eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. E se você gosta de ideias assim, fáceis, com materiais recicláveis, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal se você é novo por aqui. Vamos lá então? E para começar a nossa ideia, nós vamos usar esse potinho de margarina, potinho de 500 gramas. Eu vou iniciar recortando aqui essa borda onde encaixa a tampa, vou recortar ela por completo. E o seu potinho vai ficar assim igual ao meu. A próxima etapa agora é nós fazermos triângulos aqui na parte de cima. Eu vou fazer aqui para vocês verem que é super fácil. Eu vou usar uma canetinha permanente preta, essas marcas CD, que fica mais fácil. Feito isso, o seu potinho vai ficar assim igual ao meu. Agora é só recortar esses triângulos que nós fizemos. Uma dica é vocês usarem uma tesoura da ponta bem fininha, essas tesourinhas menores, sabe? Mais delicadas, para que seu acabamento fique bem bonito e não corra o risco aí de você ultrapassar o limite do triângulo na hora de cortar. E o seu potinho vai ficar assim, depois de recortado todos os triângulos. E agora nós vamos fazer a pintura. E para isso eu vou usar essa tinta PVA azul turquesa. Antes da tinta, para que seu trabalho fique com uma resistência maior, uma maior durabilidade na pintura, o ideal é vocês usarem um primer, tá? Antes de pintar. Caso vocês não tenham, igual eu, vou usar somente a tinta PVA. Também dá certo. Veja só como ficou o meu potinho, já todo pintado. E esse trabalho pode ser feito em qualquer cor, que eu tenho certeza que vai ficar muito lindo também. Para decoração, eu vou usar pedrinhas autocolantes, mas como sempre eu falo aqui nos vídeos, é opcional. Vocês também podem usar outros tipos de materiais. Eu vou colar essas pedrinhas aqui nos triângulos na parte de cima. E vou decorar eles por completo. Feito isso, o seu potinho vai ficar assim, igual ao meu. Como nesse trabalho eu não usei o ferro de solda, para vocês verem que dá para fazer esses trabalhos com potinho de margarina sem o ferro de solda, eu vou usar outros tipos aqui de pedrinhas autocolantes. Essas pedrinhas aqui, veja só que lindas. É pedrinhas misturadas com pérolas. E vou colar aqui na parte do meio do meu trabalho. Vocês devem centralizar bem, para ficar bem bonito aí o seu acabamento. E após fazer a colagem das pedrinhas, eu vou optar aqui para a decoração também de um lacinho de cetim. Essa parte também é opcional, vocês podem colocar também um lacinho de EVA, que vai ficar show. Aqui, para dar o toque final no lacinho, eu vou colar uma pedrinha aqui em formato de florzinha. E já estará pronto o seu trabalho. Veja só que lindo que ficou o nosso potinho decorado. E esse trabalho vocês podem fazer para presentear alguém, colocar bombons dentro, pode usar para decorar a sua casa, e até mesmo para usar nas festas, como centro de mesa, como decoração da mesa principal. É isso aí, vocês podem usar de diversas formas esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. E se você gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu like e também de comentar nos comentários. Quero agradecer a atenção, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!